Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fantine e adoro fazer arte na cozinha. Hoje eu resolvi compartilhar com todo mundo e aprender uma coisa nova. Então, eu resolvi experimentar fazer essa receita. Eu achei uma receita de brownie com nozes e sorvete. A receita foi tirada do site da TV Culinária. Quando a Palmeirinha Onofre ainda apresentava na TV Gazeta. É a primeira vez que eu vou fazer. Então, se não der certo, vocês são testemunhas. Torçam para que dê, que fique uma delícia e a gente saboreie muito. Espero que vocês aprendam também. Então, primeiro, a manteiga já está aqui na batedeira. 200 gramas. Açúcar. Duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. Também coloca na batedeira. E juntar com quatro óculos. A primeira parte. Retomando. 200 gramas de manteiga. Duas xícaras de açúcar. E quatro óculos. Bater tudo na batedeira. Olha que cor bonita. Agora a segunda parte. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma xícara e meia. E quatro colheres de chocolate em pão. E bata novamente. Então, ó. Tá bonito, né? E agora o último ingrediente. Novas picadas. Com uma espalha. Tudo misturado. Agora, em uma forma já untada, colocar a massa. Espalha bem a massa na assadeira. Tá bom? Olha só que bonito. Agora, um forno de 250 graus. Leve a massa. Por 25 minutos. 25 minutos depois. Vamos ver se a nossa receita tá pronta? Uhul! Eu acho que tá, hein? Ali o teste que eu fiz. Vamos desligar o forno e pegar o nosso brawli. Já tá me dando água na boca, hein? Ó, ele fica com esse aspecto mesmo. Macio, fofinho, ó. A gente vai passar a faca. Vamos ver se tá bom. Tem que cortar em quadrados. Ele fica bem mole mesmo. Eu acho. Eu espero. E a ideia é servir ele ainda quente com sorvete. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo de vontade. Vamos pegar o nosso pratinho. O pratinho na mão. Vamos pegar o nosso cubinho. Tá quente. Tá meio modo. Tá pelando, gente. E agora o sorvete. O ideal de creme. O meu é metade abacaxi e metade couro. Mas também serve. Pega uma bola bem redondinha. Só tá faltando a calda. Olha que delícia. Vamos experimentar? Tá muito quente. Tá muito quente. Agora vocês em casa também tentam. E vejam se vocês também gostam. Tá? Tchau.